E o teu nome é Antônio, em homenagem a Santo Antônio de Pádua, por conta do teu pai. E eu te perguntei, quando é que foi o teu primeiro vínculo com a religião e quando foi que você se desvinculou da ideia de religião? Pode partir dessa ideia? O que você acha? Pode ser, Antônio. Então, só pra galera poder conhecer então, o meu pai, ele ia se chamar Silvestre. Aí, só que ele nasceu no dia 13, dia de Santo Antônio, 13 do 6. E aí, na época, todo mundo era católico, não existia essa coisa de crente, não existia nada, era todo mundo católico, né? Aí o pessoal devoto foi e falou, não, nasceu no dia de Santo Antônio, tem que se chamar Antônio. E aí, daí em diante, sempre foi à igreja católica, conheceu minha mãe, minha mãe era professora de catequese. Aí, quando eu nasci, né, super devoto de Santo Antônio, botou meu nome de Antônio. Ganhei o presente, ainda fui sorteado. Mas eu nunca me liguei muito, assim, na igreja católica, eu sempre achei chato, cara. Aquelas liturgias, em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, aí senta e levanta, tem um negócio chato. Aí, tipo, eu não gostava de ir, desde que eu não gostava de ir. Mas eu acreditava em Deus, acreditava em essas coisas, assim, né? Essas, tipo, cobra-falante, achava legal e tal, eu ficava com medo de inferno, de demônio. Mas sempre achei surreal, cara, surreal, coisa mágica, assim, né? Até que um dia eu vi um desenho chamado Cavaleiro do Zodíaco. E nesse desenho falava de Deus Atena, Deus Poseidon, Deus Odin. Eu falei, ué, existem outros deuses, além do Deus que meu pai e minha mãe me ensinou? Aí eu fui perguntar para um primo meu. Ele falou, não, existe. Aí ele falou lá dos deuses nórdicos, dos deuses gregos, dos deuses egípcios. Falei, ah, estranho isso, né? Mas nunca questionei, continuei seguindo. E lá na minha adolescência, quase fase adulta, quando eu fui fazer um curso de inglês, teve uma moça evangélica que ela me convidou para participar, ir da igreja, né? Igreja evangélica, para poder ir na reunião de célula, tudo isso. Pode ficar, meu. Ai, que delícia. Aí, né, participar da reunião de célula, tudo isso. O que acontece? Um dia, ela chegou para mim e falou assim, ah, você tem chamado apostólico. Eu falei, o quê? Você tem chamado apostólico. Falei, eu? É, eu vi você trazendo o mundo inteiro para Jesus Cristo em inglês. Eu falei, opa! Em inglês? Em inglês, porque era curso de inglês, né? Entendi. Aí tem que ter a propaganda ali do curso, na revelação, né? Claro, vendeu ali, legal. Aí eu falei, rapaz, vou trazer todo mundo para Jesus Cristo em inglês. Ela falou, vai, você vai ser apóstolo, chamado apostólico. Falei, caramba. Foi e me deu uma Bíblia. Quando eu chego em casa, rapaz, eu falei assim, eu vou virar vice-deus, vou converter todo mundo para Jesus é hoje. A partir de hoje. Vou estudar isso aqui. Quando eu abro a primeira página da Bíblia, está lá dizendo que o sol, a luz e as estrelas vieram depois da luz, cara. Que tinha planta antes do sol das estrelas. Aí ali me quebrou, né? Ali complicou tudo. E aí eu já comecei a perder a fé. Aí eu fui lendo, estudando. Aí eu falei, cara, cobra falante não tem sentido. Já era adolescente, já não era mais criança. Qual a idade você tinha, mais ou menos? Cara, é alguma coisa entre 16 e 18 anos. A época do questionamento, né? Não vou lembrar. Aí eu via, tipo assim, o sol e o lua parando em Josué. O homem ficando três dias, três nois dentro de um peixe. O judeu voador do deserto. Cara, o homem ressuscitando The Walking Dead. Eu falei, minha irmã não tem condição disso aqui não. A Bíblia começa com uma cobra falante e termina com um dragão de se dar as cabeças. Eu falei, o que é isso, rapaz? Isso aqui é coisa de... Que a gente vê em história em quadrinho. Que nem aqui tem os bonequinhos aqui da Marva, essas coisas. A gente vê em HQ, coisa de fantasia. Então não fez sentido pra mim. Então eu fui pesquisar a história, a origem da religião. E aí dentro dessa história da origem da religião, que eu quero até mostrar uma coisa aqui pra vocês. Nem é mostrar agora. Mas já que o padre entrou no assunto, é uma coisa que eu nem mostrei no canal ainda. Tá? Nem mostrei no canal ainda. Se a gente ler na própria Bíblia, a gente tem, por exemplo, aqui ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá pegando aí na câmera aí? Tá. Sim. A gente tem aqui ó. Deuteronômio 32, 2 vai falar o seguinte ó. O Senhor veio de Sinai e subiu de Seir. Né? Resplandeceu desde o Monte Paran e veio com miríade de santo. A sua direita havia para eles o fogo da lei. Esse Senhor aqui é o Yervá. E o de Revavirê. Quando você lê Juízes 5, 4, 5. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando machaste desde o campo de Edom, a terra tremeu e os céus gostejaram. Sim, as nuvens gotejaram água. Abacuque 3, 3. Deus veio de Teman. Que é a mesma região ali, tá galera? A região ali perto da Península do Sinai, de Edom, toda aquela região. Deus veio de Teman e o santo veio do Monte Paran. Sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Êxodo 19, 18. E todo o Monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo e a sua fumaça subia com fumaça de fornalha e todo o monte tremia. O que isso significa? Isso significa que dentro do politeísmo antigo, o Yervá, que é o famoso Javé, né? Tem até os testemunhos de Jeová, né? Que é o Yervá. Ele parece que ele veio de uma tribo do sul, né? De um culto do sul, um culto sulista. E que ele veio substituir depois o culto a El. Tanto que tem uma passagem muito curiosa que não era conhecida pelos judeus de Elefantina, que é, por exemplo, a passagem ali que a gente fala de Moisés, né? Que a gente fala ali da lei mosaica. Não existia isso no conceito ali dos judeus de Elefantina. Então, o que a gente vai saber aqui? Quando a gente tem... Está pegando aí o touro sendo destruído e o Deus falando com Moisés no monte, existe aqui uma substituição do Deus antigo pelo Deus novo. E aí você vê que legal, que bacana quando você lê o texto no hebraico, né? Quando você lê no hebraico, quando você entende a interpretação correta, você vai ver, por exemplo, aqui, ó. Em Números 23, 22, diz assim, ó. Deus El, não é o Deus Yerva, El, os tirou do Egito. Seus grandes chifres são como os do boi selvagem. Ué? El, Deus El, não era Deus Yerva sendo comparado com boi selvagens tendo grandes chifres? Que isso, rapaz? Já existia corno naquela época? Não era isso, obviamente, né, galera? E aí, a gente vê que em Êxodo 32, quando vai falar dessa questão da construção do touro, que você vê o sumo sacerdote construindo ali, que era o Arão, ele não questiona. Ele não se impõe contra o povo. O povo fala assim, ó, vamos fazer aqui uma estátua, adorar nosso Deus. Aí é dito aqui, né? Em 32, 4. E ele os tomou das suas mãos e formou ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Só que quando a gente vai ver a palavra no hebraico, é Eloheikar, Eloheihar, que seria uma espécie de plural de El. E aí por isso que fica deuses. Então o que está falando aqui, ele ressoa muito bem com o que é dito em números 23 e 22. Que o deus ali, ao qual que estava representando o bezerro de ouro, era justamente o deus El, e não o deus Yerva. Então nós temos aqui uma substituição de culto, uma substituição de mito. Tanto que, quando Moisés desce, né? Quando Moisés desce, ele, em Êxodo 32, 39, reparem que é o mesmo capítulo, vai falar o seguinte, ó. Aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Tomou o bezerro que tinha feito, queimou-o no fogo, moendo-o, até que tornou-o em pó, os aspargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Depois disso aqui, ele mata 3 mil homens, tá? 3 mil homens morrem ali. Os irmãos morrem, tudo isso. Quando a gente vai olhar a arqueologia... Só pra gente deixar aqui, porque a gente tinha feito um combinado de time aqui, né? Pode seguir? Pode. E se você quiser... Essa linha de raciocínio tá perfeita. Beleza, então assim, porque deu tempo, a hora que você quiser falar, então você pode falar. Pode seguir, porque eu acho que Só pra gente concluir o raciocínio então e seguir então, né? Não tô atendo a regra pra galera falar. Ah, tem a regra e não seguiu. Não, tranquilo. E aí quando a gente vai pra arqueologia, pô, teu time é forte aqui, cara. Quando a gente vai equipar arqueologia, a gente encontra os achados de Kutlete Ajrud. E nesses achados de Kutlete Ajrud, a gente vê que a representação de Yarvá, não de El, é uma representação bovina. Só que tem um detalhe. Em Kutlete Ajrud, ele tá sendo representado casado. Ué? Deus casa? Deus tem esposa? E é dito o seguinte nesse achado arqueológico. Eu vos abençoo por Yavé de Samaria e por sua Asherá. Só que Asherá era consorte de El e não de Yarvá, de Udirê, Vavirê, do tetagrama, do Javé. Então isso significa que nós temos mais uma evidência dessa vez arqueológica, não de análise interna do texto, de que houve uma substituição, um sincretismo religioso. E aí, galera, para fechar com pá de cal nessa questão, nós temos no ciclo de Baal, tá? Que é o KTU 1, né? Nesse KTU, que é do ciclo de Baal, que vai estar na estela de Rashan Ra, o touro El. Não sei se você consegue ver aqui, ó, que aqui tem ele com chifre, que aqui vai estar escuro. Não dá pra ver. Desce o... Aqui, ó. É assim que a gente está, a gente vê. Acho que na câmera não vai conseguir pegar, não, hein? E aí, o que acontece? Nesse achado arqueológico, na câmera não vai pegar, está escuro. Nesse achado arqueológico, galera, é mostrado... Quer ver aqui, ó? Sim. É mostrado o El, nesse achado arqueológico, com os chifres, com uma representação bovina. E existem outros locais, templos, etc., que têm representações taurinas. Então, El era o deus touro, que é substituído no sincretismo religioso após o exílio babilônico e a conquista persa, e também durante o período helenístico, né? Que aí, na tradução do que está escrito lá, vai dizer o seguinte, El, o pai dos anos, o venerável, touro El, o santo. Então, o deus El era um touro. Então, nisso, o que nós podemos identificar é que houve uma substituição de um politeísmo, tá? Ali de o garite do panteão cananita para uma monolatria e que depois virou um monoteísmo trinitário, ali já com os gregos entrando, com os romanos entrando, que aí foi substituindo. Então, quando a gente estuda a origem arqueológica de Arvá, de Javé, dos deuses, a gente descobre que existe toda uma construção onde esses deuses não existiam antes do exílio babilônico, né? Ali não existia essa função. Se você for pegar mil anos antes da Era Comum, esses deuses nem mencionados eram. E aí, você vai ver que todos eles foram fabricados a partir de derivações de cultos antigos, de outras lendas, de outros contos. E aí, eu virei a ter o de ver, né? Nisso aí. Respondei a pergunta e dez minutos pode falar bastante agora também, né, cara? É interessante porque os nomes de Deus, né, que são usados na escritura, eles de fato possuem um significado próprio da comunidade. Então, nós temos dentro da escrita bíblica, no Antigo Testamento, nós temos as fontes literárias, ou seja, escolas literárias que vão compor os livros, sobretudo as que foram criadas após o exílio da Babilônia, como o senhor falou. O exílio foi a chave para que a comunidade israelita pudesse compreender que apenas trazer na memória aquilo que eles tinham, que era passado de pai para filho, seria perigoso perder-se com o passar do tempo, porque a memória vai enfraquecendo e os contos vão sendo alterados. No exílio da Babilônia, nós não tínhamos ali mais o templo para adorar a Deus, porque ficava em Jerusalém, foi destruído por Nabucodonosor, não tinha-se mais como oferecer sacrifícios, porque para a comunidade dos judeus, o sacrifício só podia ser aceito no altar do templo em Jerusalém. Então, a maneira como eles encontraram de permanecer próximos de Deus foi justamente escrevendo sobre esse Deus. E o curioso é que quando há a dominação babilônica sobre as comunidades ao redor ali do Oriente, várias línguas, vários povos e várias culturas se juntam na Babilônia. E os judeus, eles fazem um levantamento dos textos sagrados que estavam na língua comum da Babilônia, que era o aramaico. Esses textos então serão colocados agora em paralelo com as histórias que eram contadas de pai para filhos dentro da comunidade judaica. Então, vão surgir a partir daí as fontes literárias. Então, qual é a fonte que escreveu o livro do Gênesis? O primeiro versículo do Gênesis inicia-se dizendo o seguinte, Bereshit Bará Elohim. Então, nós temos aqui o nome de Deus. Então, é a fonte Eloísta que chama Deus de Elohim. Como o professor bem explicou, que é a derivação do nome El para o plural. E o próprio verbo Bará, ele está no plural para poder dar a sustentação para o nome de Deus. Então, no princípio, criaram Deus. Criaram quem? Quem são eles que criaram? De fato, está no plural. Não, mas o verbo ali, ele está no singular. Aí, qual a regra na gramática hebraica? Quando o verbo está no singular, se traduz o sujeito também no singular, o Elohim. Então, quando o Elohim, mesmo sendo esse plural, ele continua sendo o nome do Deus único. Tanto que nós vamos ter as terminologias e os sufixos das palavras bíblicas muito ligados ao El. Por exemplo, o nome dos anjos, Gabriel, Miguel, Rafael. Porque El é Deus, é Ele, é o Criador, é aquele que aparece no Gênesis. E o verbo que vem antes do El ou depois, caso o El seja um sufixo, um prefixo, ele demonstra a ação de Deus. Então, Gabriel significa Deus fala. Rafa, El, do verbo Rafa, vem de curar. E Miqui Ra, El, significa quem é como Deus. São os três arcanjos que nós mais conhecemos e citamos mais. Então, Deus, ele é citado como uma palavra. No Novo Testamento, nós vamos ter a comprovação disso, e achei interessante quando o Antônio disse, quando eu li a primeira vez que existia luz antes de existir os astros, aquilo já me assustou e já me despertou para pensar, pô, isso não é impossível, né? João, no início do seu evangelho, no prólogo, ele vai dizer, no princípio, era o verbo e o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Esse verbo, a palavra, é o ato criacional de Deus. E este verbo decide-se, então, fazer-se carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, portanto, é o filho, a palavra pela qual Deus criou todas as coisas. Nós temos no início do Gênesis, o que o autor sagrado da escola heloísta escreve, baseado, inclusive, na mitologia suméria, nos mitos babilônicos, naquela reunião dos povos do exílio da Babilônia, eles vão copiando tudo isso e vão ressignificando, até porque para os judeus, para a comunidade israelita, não tinha, antes do exílio da Babilônia, a importância de como que as coisas surgiram. A única coisa que eles sabiam é que tinha um pai comum na fé que era Abraão. e a partir de Abraão, a ideia do monoteísmo, porque até então o mundo inteiro era politeísta. Não existiam comunidades que acreditassem num único Deus. Então, o nome Abraão, literalmente, significa passar para o outro lado, atravessar. Então, Abraão é aquele que atravessa, ele sai do politeísmo e vem para o monoteísmo. Quando nós iniciamos a leitura do Gênesis, nós já vamos perceber, dentro da própria revelação da palavra, aquilo que João, no prólogo, vai nos ensinar em Jesus Cristo, porque o Antigo Testamento acaba deixando lacunas para o cristianismo. E é em Cristo que nós vamos ter aquilo que é o complemento das lacunas. Ele começa dizendo, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Eis, então, que a terra não possuía forma, estava caótica. E o Espírito, aqui ele diz, narra primeiramente uma pessoa, o Espírito, e a segunda pessoa, de Deus, pairava sobre as águas. A água, na simbologia judaica, significa transformação, significa mudança de comportamento. E, então, ele vai dizer, haja luz. E o professor bem diz, não existiam astros. Que luz é essa? É João, no seu evangelho, que vai nos explicar. O filho é a luz revelada de Deus. Porque é a comparação daquilo que eu sempre digo, se nós apagarmos a luz do estúdio, nós vamos ficar no escuro. Sim. Não vamos entender a cor das coisas nem a forma. para que as coisas tenham forma e cor, é preciso que elas sejam iluminadas. Então, antes de existir qualquer coisa, qualquer forma ou cor, era preciso primeiro trazer a luz. Então, dar a luz para que as coisas pudessem ter cor e forma. Só depois da manifestação da luz é que nós vamos ter a criação das coisas que, aparentemente, foram criadas na matéria. Então, a luz é o filho. Então, nós já temos uma manifestação trinitária já no primeiro capítulo do Gênesis, quando o Espírito do Criador pairava sobre as águas ou estremecia ou vibrava no sentido de transformação e Deus usa a palavra e a palavra é a criação no sentido de trazer à tona a luz, que é o filho. Então, haja a luz, manifeste-se aquele pelo qual e para o qual todas as coisas serão criadas e sem o qual tudo aquilo que existe não existiria, que é o que João vai ensinar no prólogo. Então, a fonte eloísta nos traz isso. Mas existe também uma fonte desértica que é a fonte já vista, que o senhor também citou. Quando o senhor fala do Deus Javé ou Jeová e o Revalré, as quatro letrinhas, e a fonte já vista é essa fonte que quer colocar a presença de Deus mais próxima de nós, mais tangível. Então, todo texto que aproxima a figura de Deus do homem é uma fonte já vista. Já a fonte eloísta que nós tivemos no Gênesis coloca Deus separado do homem, coloca Deus apenas como aqui nós podemos usar até o termo que na Idade Média foi cunhado pela maçonaria, o grande arquiteto do universo é o Deus Elohim. Então, ele está distante apenas criando ou talvez manipulando. Já o Deus Javista de Javé ou de Jeová, porque as letras no hebraico elas são consoantes, as vogais foram colocadas só depois da septuaginta. Então, com relação a vogal, não interessa se é Jeová ou Javé, interessa que são consoantes e como que terminam as consoantes. Com a fonte Javista, nós vamos ter esse Deus mais próximo de nós, um Deus que fala, um Deus que se manifesta e um Deus que caminha com o povo. Por exemplo, nas suas manifestações hierofânicas, essas manifestações sagradas, a hierofania de Deus. Então, o fogo durante a noite para poder iluminar o caminho e durante o dia a nuvem para poder representar fisicamente a presença de Deus. O fogo durante a noite sobre a montanha, a sarça ardente que vai depois se manifestar dentro da tenda, o fogo vai ser essa junção da presença deste Deus que caminha junto ao seu povo, que é o Deus apresentado por Moisés e que vai ser reapresentado por meio de Jesus Cristo. Tanto que na Sagrada Liturgia quando nós rezamos, e é uma parte bonita e é peculiar na Igreja Católica do Brasil, quando nós rezamos o sacerdote convida a Assembleia e diz o Senhor esteja convosco, a Assembleia responde ele está no meio, porque o nome de Cristo, um dos adjetivos dado a ele é o Emmanuel, que significa Deus conosco. Então, significa que Deus caminha conosco, é esse Deus ensinado por Moisés. Moisés vai ter o seu povo também. A formação do povo de Israel não é uma formação só dos filhos de Abraão. Nós vamos ter ali várias outras formações tribais que vão se ajuntar aos povos descendentes de Abraão. Então, não serão só os monoteístas que vão formar o povo da Terra Prometida, serão vários. E com eles vão surgir fontes também que vão trazer inclusive essas evidências que o professor nos ensinou. Essa substituição de deuses do paganismo para uma verdade revelada e experimentada agora por meio do monoteísmo. Então, quando o professor nos ensina que houve uma substituição, praticamente um secretismo, é uma grande verdade. Por quê? Era preciso ter uma forma anterior para dar embasamento numa fé que era nova. então, a novidade, o deuteronômio vai proibir, por exemplo, a marcação da pele, que era comum nas tribos. As tribos se identificavam com as marcações, que é o que nós chamamos de tatuagem. Então, o deuteronômio proíbe tudo isso. Em compensação, nós vamos ver que as tribos anteriores só se identificavam por meio de desenhos. E se nós formos ao Oriente pegarmos ainda as religiões politeístas, nós vamos ver que as marcas no corpo são fundamentais para identificar principalmente as castas religiosas. Se você vai à Índia, você tem as pinturas de rena e elas têm um significado religioso. Não é apenas um adorno, não é apenas um enfeite. Aquilo ali significa uma casta religiosa. Então, é de fato necessário conhecer esse passado histórico e o professor tem toda a razão quando diz de criar essa ideia do sincretismo, até porque a ideia monoteísta era uma grande novidade. Então, era preciso trazer o mais próximo possível do povo que estava acostumado com o politeísmo, era preciso trazer o mais próximo deles à realidade. Então, eles viviam no deserto. A Escritura diz que passaram quatrocentos anos. O número quatro significa transformação, ciclos. O número quatro, quatrocentos anos. Não sabemos se foram quatrocentos anos, se foram quatro ou se foram mil anos. sabemos que este povo monoteísta esteve no Egito e aprendeu muito do panteão sagrado dos egípcios. Então, era preciso desintoxicar esse povo. Só que a gente não retira o remédio de uma vez, a gente retira em pequenas doses. Então, a sabedoria bíblica vai nos mostrando, conforme o professor mesmo nos mostrou, que essas assimilações e proximidades com os deuses, com os quais o povo hebreu estava acostumado, foi sendo distanciado com o passar do tempo. E só vai ganhar corpo mesmo, escriturário, só vai ganhar um corpo bíblico e literário a partir do exílio da Babilônia. Porque, antes disso, era impossível desmamar o povo da noite para o dia daquilo que eles viveram durante tantos séculos presos na escravidão do Egito. Que nós vamos entender isso no Novo Testamento como a libertação que nós recebemos de Jesus. A libertação, enquanto Moisés livrava o povo à matéria da escravidão do Egito, o Cristo vem para libertar a alma da escravidão do pecado, daquilo que nós somos condicionados, que eu acho que nós vamos entrar nesse assunto também, né, professor? Antônio, quer responder alguma coisa? Esse pessoal aqui está louco para te ouvir. Então, vamos lá. Cara, isso aí que o padre faz, que fez agora diante da gente aqui, é uma coisa chamada exegese. É quando a gente coloca a nossa interpretação em um texto que não tem o seu contexto, que não tem a sua exegese histórico-crítica para embasar aquilo ali, tá? Então, a gente faz uma coisa chamada exegese, que se fosse nos tempos da Inquisição, seria chamado de heresia e a pessoa seria queimada viva e morta por estar fazendo isso que se chama heresia. E aí,